E aí Os assaltantes armados teriam roubado um caminhão agora há pouco A ocorrência está em andamento e vai ser apresentada daqui a pouco Após as oito e meia da manhã Na delegacia da polícia civil de Santo Gertrude Se não estou enganado, a delegacia abre as nove da manhã lá em Santo Gertrude Mas a ocorrência está em andamento Roubo de veículo, localização de veículo A guarda civil municipal GCM, acredito que claro Atendeu a essa ocorrência ontem às quatro e vinte da tarde Ali na estrada que dá acesso a Araras No quilômetro um vírgula cinco A vítima é um rapaz de treinta e oito anos de idade Técnico em segurança, de segurança do trabalho E ele teve seu veículo que foi produto de roubo Esse veículo, um GM Celta branco Ano dois litros, três portas Placas de Rio Claro Foi localizado pela guarda civil municipal Através de informações de dúvidas Esse carro estava aberto E com a chave do contato Ali na região rural de Rio Claro Na estrada que vai para Araras A vítima ficou de comparecer aqui no plantão Mas estava trabalhando Estava se vendendo de uma carona Para chegar aqui no plantão O que não aconteceu até agora Mas o veículo foi apreendido Pela guarda civil municipal Momentos de tensão Clima nervoso Medo Roubo na região rural de Rio Claro Roubo de veículo acontecendo na estrada Rio Claro, destreço de Ajapê Próximo da fazenda São Rafael Ontem às oito e meia da noite A primeira vítima é um homem de trinta e três anos de idade Ele estava ali do lado da propriedade rural Seus colegas foram abordados Rendidos por uma quadrilha fortemente armada Com armas de fogo Quatro assaltantes com camisetas amarradas no rosto Estavam encapuzados Roubaram uma camionete Saver 1.6 Preta E também aparelhos celulares R$ 150,00 em dinheiro O local fica na entrada do destreço de Ajapê Ali próximo da antiga estação Ferroviária As vítimas ficaram trancadas Em um quarto E depois da fuga dos assaltantes As vítimas conseguiram fugir Conseguiram sair do local pelo telhado Mas a quadrilha ainda agiu no local Porque no mesmo local Onde tem um estábulo Ontem à noite No mesmo horário Outra vítima Um homem de 57 anos de idade Que estava tratando dos cavalos Ele também foi rendido por parte da mesma quadrilha Que roubaram o seu veículo Um Chevrolet A Chevrolet S10 branca Fugiram para a direção desconhecida Por isso que eu estou repetindo Momentos de medo Clima de tensão Quadrilha Encapuzada Fortemente armada Agindo Na região rural Aqui no Rio Claro Ali na entrada do destreço de Ajapê Ontem Oito e meia da noite No momento da chuva Tem um caso gravíssimo aqui Lesão corporal Local dos fatos Avenida 17 Particular Que dá acesso ao Jardim do Trevo Partizou aqui no Rio Claro Ontem 7h55 da noite A vítima é um morador de rua De 40 anos Segundo informação A última testemunha Acionou a guarda civil municipal A vítima foi encontrada caída no solo Com um corte profundo na cabeça Está internada em estado gravíssimo Na UPA da avenida 29 Aqui na parte do solo Segundo informação Do boletim de ocorrência Quatro indivíduos Teriam descido de um carro E agredido o morador de rua Com um taco de sinuca A placa do carro não foi anotada Pela testemunha A vítima continua internada Tem mais informação Mais ocorrências graves Roubo Ontem Às 10h da noite Aí no centro Na região da rua No terminal de ônibus De transporte coletivo Ali na antiga estação ferroviária A vítima foi um rapaz De 18 anos Morador do Distrito de Japi Estava esperando o ônibus Eu acredito que acho que é a última linha Que vai pro Distrito de Japi E ele estava mexendo no seu celular Bem, ali a coisa complica Depois das 10, 11 horas da noite Muitas pessoas suspeitas Passando por ali Não estão generalizando Pelo amor de Deus Mas tem morador de rua Que ainda dorme ali No local O pessoal precisava tomar uma providência As autoridades E o indivíduo Passou de bicicleta Puxou o aparelho celular Na vítima E fugiu O indivíduo moreno Magro Estava vestindo uma blusa azul E um short Estia com o bermuda O ladrãozinho barato Que fugiu Com o aparelho de telefone Celular Mas o caso de lesão corporal Aconteceu no bairro da saúde Aqui próximo da região central Aí no centro Foi 2h50 da madrugada Foi uma briga de dois irmãos O rapaz de 18 anos E a irmã dele de 21 anos Segundo a informação da guarda Seu municipal A irmã estava armada Com uma faca Discussão familiar Partiu pra cima Teria partido pra cima Do irmão de 18 anos Que pegou um pedaço de madeira E agrediu a irmã Nas costas da cabeça E também no braço direito A irmã Foi socorrida até a roupa Da avenida 29 O irmão teve um ferimento Pequeno ferimento A faca Durma-se Com um barulho Desce E a última Por enquanto Um caso de óbito A informação Veio hoje de madrugada 3h05 da madrugada Da Santa Casa Aqui do Rio Claro Vítima fatal O aposentado Divorciado Que era João Álvaro Coco Ele tinha 58 anos de idade Morava no bairro do Vênus Aqui em Rio Claro Segundo a informação Do declarante No caso do seu cunhado A vítima Sofreu um acidente Trânsito Foi atropelado Por um veículo Desconhecido O condutor Não parou Para socorrer a vítima Na rodovia Constantine Peroche Ali na Estrada Velha De Santo Gertrudes No último dia 25 de agosto Que foi dia de soldado Inclusive A vítima Foi socorrida Até o PSM Ao lado da Santa Casa Aqui do Rio Claro Dois dias depois No dia 27 Transferida para Santa Casa Em estado grave Só que ontem No final da noite Comecinho dessa madrugada A vítima não resistiu E veio a falecer O corpo Por enquanto Está no IML Aqui em Rio Claro Por exemplo Do legista Motivo da morte Septicemia Infelizmente Um acidente fatal Atropelamento fatal E esse senhor Veio a falecer Uma tragédia